A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Índice de Preços ao Consumidor apresentou variação de 0,67% na terceira semana de outubro. 0,01 ponto percentual acima da taxa registrada na última apuração, informou nesta sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas. Três das oito classes das despesas componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo de transportes, de 1,17% para 1,57%, destacando-se a gasolina, cuja taxa passou de 1,71% para 3,15%. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos de comunicação, 0,15% para 0,18% e despesas diversas, de 0,06% para 0,07%. Nessas classes de despesas, vale destacar o comportamento dos itens. Mensalidade para a internet, que subiu de 0,14% para 0,36% e alimentos para animais domésticos, de menos 0,32% para 0,37%. Com isso, o poder de compra do consumidor diminuiu e os comerciantes entraram em alerta com a proximidade do final do ano e o período que deveria esquentar as vendas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho